Começou hoje no México mais uma reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A crise econômica que atinge os países da Europa é o principal tema do debate. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os líderes dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. San José del Cabo, cidade mexicana na costa do Oceano Pacífico, recebe os chefes de Estado para a reunião do G20. É a primeira vez que o encontro de cúpula das nações mais ricas do mundo acontece em um país da América Latina. Para garantir a segurança no local, foi montado um forte esquema com milhares de homens das Forças Armadas e da Polícia Federal do México. A presidenta Dilma Rousseff chegou em San José no final da tarde deste domingo. Antes das primeiras reuniões do G20, a presidenta teve uma extensa agenda por aqui. Hoje pela manhã, foi o encontro dos BRICS, os líderes de governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os BRICS vão iniciar estudos para um fundo de reservas do bloco, que é para fortalecer a situação financeira dos cinco países, que juntos somam reservas de 5 trilhões e meio de dólares. Para ajudar os países que enfrentam a crise financeira mundial, o ministro da Fazenda informou ainda que os BRICS vão aumentar o aporte de recursos para o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O valor será superior a 400 bilhões de dólares e vai ser anunciado na reunião do G20 pelas lideranças do bloco. Nós também estamos colocando esse recurso adicional na condição de que as reformas de cotas sejam levadas a termo, sejam cumpridas os acordos de cotas que foram estabelecidos em 2010 e mais as mudanças consecutivas que sejam levadas a cabo. E à tarde, a presidenta Dilma participou da primeira sessão de trabalho do G20. No centro das discussões está a crise econômica que atinge os países da Europa e medidas de incentivo ao crescimento e à geração de emprego às economias mais afetadas. Além das reuniões com os grupos multilaterais, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Itália, Mário Monte, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.